Tomara que a Bahia se toque e Itaparica faça as homenagens. Tenho certeza que ele vai adorar onde ele estiver, inclusive se tiver festa, né? Porque a cara da Bahia, a cara de festa, a cara da felicidade. Tem uma coisa que já está diferente, Miguel. Antes os escritores morriam, escritores conhecidos, famosos, o que a gente via era uma notinha de pé de página nos jornais e você nem sabia que o escritor tinha morrido. Porque isso não dava na grande imprensa, na mídia. E o que eu percebi é que esse ano, essas perdas que a gente teve, começando pela de Gabriel Garcia Marques, eu percebi uma comoção, um tratamento da mídia muito maior do que era antes. É isso que você disse que melhorou, né? As pessoas achavam, ah, a notícia não vai dar audiência. Aí botavam a notinha ali, não sabia o tanto de pessoas que gostavam daquele escritor que se preocupava. Hoje eles percebem, principalmente pelas redes sociais, que tem um monte de gente que leu os livros e que gosta. E aí acaba, você faz o que vai dar audiência, acaba que a imprensa também noticiou bastante essas três mortes. De literatura que agora virou... Um evento, o fato de a gente ter visto toda essa repercussão com essas mortes, mostra isso, que a gente está dando uma importância, uma valorização maior e merecida a essas figuras. E aí depois a gente, no dia seguinte, Miguel, a gente não tinha nem se recuperado pela perda de João Baldo Ribeiro, foi Rubem Alves. professor, filósofo, psicanalista, poeta, escritor de livros infantis, que assim, deu uma contribuição enorme em vários campos, uma mente inquieta também. Tem fotos dele também? Tem também de Rubem Alves. Coloca, por favor, Arthur. E nos deixou aos 80 anos. Foi no sábado, 19 de julho. E ele tem mais de 120 obras publicadas, Miguel. Nasceu em Campinas, em 1933. E eu trouxe alguns trechos que ele escreveu, que eu considero lindíssimo. Voltando ainda, que a melhor forma de homenagear é citá-los. Eu vou ler uma rapidinha. Tem no livro O Decreto da Alegria. Foi então que perceberam a tolice do rei, ao tornar obrigatória a alegria e ao tornar proibida as tristezas. Porque a vida é uma mistura de alegrias e tristezas. Faz a vida. É, isso faz a vida. E estudou psicanálise na década de 80, se interessou pelo tema, estudou, fez a formação. Já era um escritor muito conhecido. Ah, é recente, é? Em 80, é. E clinicou de 84 até 2004. Durante 20 anos ele teve clínica. Pode colocar, deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo. Eu acho que eu consigo. Somente aqueles que... Você consegue? Se tornam discípulos da morte, sentem a doçura da vida. Quem não é discípulo da morte, fica sempre achando que ainda há muito tempo. E com isso não dá conta dos morangos que há à beira do abismo. Ele pensa que há um lugar aonde... Aonde se chegar. Aonde se chegar, não há. Todos os caminhos levam ao mesmo fim. Na vida só há um caminho. Que é um livro dele chamado Ostra Feliz, Não Faz Pérolas. Não faz. E todos eles têm referência... Você percebeu que essas citações têm referência à questão da vida, da morte. Da existência. E por último, ele adorava e pesa amarelos. Foi até uma crônica dele que eu trouxe pra você, então eu vou ler aqui. Uma professora me contou esta coisa deliciosa. O inspetor visitava uma escola e numa sala de aula ele viu colado nas paredes trabalho de alunos acerca de alguns livros infantis meus. Como no desafio, ele perguntou à criançada. E quem é Rubem Alves? O menininho respondeu. O Rubem Alves é um homem que gosta de pesas amarelos. A resposta do menininho me deu grande felicidade. Ele sabia das coisas. As pessoas são aquilo que elas amam. As pessoas são aquilo que elas amam. Essa aqui, você leia depois a crônica completa. Eu fico arrepiada. Aqui, eu tô querendo que eu enfarte. Perdemos um grande homem, assim. Eu digo que essas figuras não têm nem sexo, viu, Raquel? Não, não tem. Então, você não consegue olhar para essas pessoas e enxergar essa. Não, não são mitos. São pessoas que se tornam mitos. Rubem Alves queria que o corpo dele fosse cremado. Deixou isso escrito. E que as cinzas dele fossem jogadas embaixo de um pé e pé amarelo. Pé amarelo. E ele disse que não queria choro nem oração, não. Que era para as pessoas chegarem embaixo desse pé e lerem poesias de Cecília Meirelles e Fernando Pessoa. E assim foi feito. A família cremou o corpo dele. E as cinzas, eu não sei se já foram, mas vai ser atendidas. Então, o chamado parece que ficou assim também, né? Jogadas embaixo de um pé e pé amarelo. Que bárbaro. Essas figuras, né? É por isso que a gente não pode viver sem literatura. A gente não pode viver sem estar lindo. Primeiro faz bem para a saúde, né? Já está comprovado que combate ao Alzheimer, né? É, não. Uma série de coisas, né? As pessoas que leem bastante. Você tirou o exemplo de Asus Sassu, na 87 anos e com essa mente, né? Você vocabulário extenso e raciocínio rápido, né? É, através da leitura, né? Estiradas sensacionais. E intervalo, né? A gente começa falando sobre... Esse Bach foi duro. Sobre Ariano Suassuna, então, no próximo bloco. Então, Ariano Suassuna, que nos deixou aos 87 anos. Ele era membro de três academias de letra. Em 1990, ele entrou para a ABL. Em 93, para a Academia Pertambucana de Letras. E em 2000, para a Academia Paraibana de Letras. Todo mundo, de alguma forma, adotou Ariano Suassuna. É ele, é uma imagem dele que ficou lindo, lindo, no Diário de Pernambuco. E eu achei perfeita, quis trazer. E ele nasceu na Paraíba, depois ele se mudou para Recife. Perdeu o pai cedo, Miguel, aos três anos. E a mãe dele criou ele e oito irmãos, sozinha. Ele se formou em Direito. A graduação dele é na área jurídica. E ele foi romancista, ensaísta, dramaturgo. Foi professor também. Todos eles transitaram, assim, em diversos âmbitos. Todos eles foram inquietos. E nos deixou ontem, já por volta das cinco horas da tarde. Estava internado. Todo mundo já estava apreensivo, acompanhando de perto. Eu já tinha deixado o nome dele já gravado. E de hora em hora, eu ia lá e atualizava para ver se tinha alguma notícia. Ele estava trabalhando. Ele estava na palestra na Terra de São Paulo. Semana passada, ele estava em Salvador. E ele tem uma característica bem diferenciada mesmo, que ele tentou levar a cultura popular para o erudito. A cultura popular de uma forma erudita não é porque isso é popular que eu vou escrever sobre isso de qualquer jeito. Então, você leva através do que ele escreveu, das coisas que ele construiu. E ele escreveu da obra dele, que tem essa característica forte da cultura nordestina. E que foi um movimento que ele foi um dos fundadores, que se chama Movimento Armorial. Que é justamente isso. Criar a arte erudita através da cultura nordestina. Aí, a posse dele na ABL. E aí, ele escreveu A Pedra do Reino, que é um livro muito famoso. Em 1990, foi adaptado para uma microsérie na TV Globo. Eu comentei aqui no dia que eu falei da minissérie Capitu, sobre essa minissérie A Pedra do Reino, que é um projeto padrante, que são obras lindíssimas, realizadas pela Globo. E a cérebre peça, o Alto da Compadecida, que foi adaptado para a série e para filme, de João Grilo e Chicó. Essas duas figuras ilustres, que no sertão nordestino, eles tentam sobreviver, né? Pequenos golpes ali para tentar sobreviver mesmo. Que é quando eles são perdoados. Esse filme ficou para a história, né? Ficou para a história. Eu considero uma das melhores produções nacionais. O Alto da Compadecida, junto com o Central do Brasil, para mim, está no topo da lista de tudo o que foi feito aqui, em termos de qualidade e de entretenimento. Se eu estiver zapeando e cair no Alto da Compadecida, eu fico, né? É isso. Para dar risada de novo, né? Não é um filme que você assiste só uma vez. Se eu estiver zapeando e você ver uma imagem dessa, você para e assiste novamente. Ele fez uma... Ele transformou uma música do Calypso. Ah. Não é? Você não viu, não? Eu vi a análise que ele fez. Ele vai fazer a análise, não é que vai ser compulsuado, não é? Aí a gente ria para se acabar. Ele disse que... Quer me conquistar? Vai ter que rebolar. Não, essa é genial. Porque o que ele disse que ficou chateado é porque o jornalista disse que aquilo era a cara do Brasil. Que o Brasil era super brega. Chamou essa... E ele disse que não, que se recusava a dizer que aquilo era a cara do Brasil e que o Brasil era super brega, né? Que o Brasil tem muita coisa melhor do que isso. E muita gente pensa igual a ele, mas para você ir para uma palestra, para na frente de mil pessoas e que você está sendo filmado e dizer, olha, isso é lixo, não é qualquer um. O terceiro bloco do programa Bem Viver, né? Esse dia friozinho lá fora, friozinho aqui dentro, né? De manhã cedo, 4 horas da manhã, tudo escuro, 5 horas escuro ainda, o dia só nasce lá pra... O sol só aparece às 6 horas da manhã. Amanhã tem aula 6 horas da manhã na Beira Rio, em homenagem ao aniversário de Itabuna. Conto com a presença de todos vocês, viu? E... Tá muito frio, você tá achando que tá mais frio do que... Não, eu tô adorando. Tá gostando? Você gosta, né? Esse frio pra mim é perfeito. Você não fica suada. Você passa perfume de manhã e de noite, você tá cheirosa do mesmo jeito. Consegue vestir um casaquinho. Eu tô achando perfeito. É muito isso que as mulheres adoram, porque inclusive é a questão da... E tampa ali... Da roupa, né? E tampa, quando você tá acima do peso ali, que você veste muita roupa, a pessoa não vê as suas gorduras. Ele diz que tem aquela roupa que fica guardada também, e diz, opa, nesse tempo... Ah, eu vou usar a bota. A bota. A bota, que você fica o ano todo olhando pra bota lá, e quando faz o friozinho, eu vou usar a bota. Vitória da conquista, né? O pessoal usa muito, né? Usa muito, é. É, tá um friozinho delicioso, mas... É gostoso. A gente fica nessas horas... É... Eu agradeço a Deus, né? Eu digo, meu Deus do céu, às vezes eu acordo de noite com frio, acredito. E aí eu fico imaginando, se eu estou aqui, né? Com frio dentro de casa, imagine quem está no papelão, né? Em algum lugar de Itabuna, nesse Brasil, nesse mundo afora, com tanta coisa aí. Aí agradeço a Deus, né? Esqueço, né? Deixo de me lamentar de alguma coisa, né? Raquel, quer que tá pronta aí? Vamos um trechinho? Um trechinho da aula de sua soma, Arthur. Falando sobre Brasília, aí a partir da Suíça eu cortei pra não ficar muito longo. Eu não tenho que morar na Suíça. De nada. Eu já fui chamado. Pra parar em lugar, eu nunca saí do Brasil. Eu só saio daqui se o governo me botar pra fora. Mas não botando, eu vou ficando. Com nada. Em primeiro lugar, eu fico com a agonia. Onde é que eu acho pão? Agora, aqui no Brasil tem também. Eu vou dizer uma coisa. Brasília, se algum de vocês... É de Brasília, muito grande. Mas é um lugar triste dos seis centros de água. Eu nunca vi uma padaria em Brasília. Nem tem uma coisa que humaniza muito. Não tem beco sem saída, não. Porque ela foi toda traçada. Então, aquelas avenidas enormes. Que a gente olha as coisas e pensa que é perto. Vai andar, vai andar, vai. E se inventa, sem cor. Eu vou dizer uma coisa. A primeira vez que eu fui lá, eu disse. Eu digo, a impressão que eu tenho é que fizeram um susto a essa cidade. E ela perdeu a cor e nunca mais ganhou, recuperou. Com a sobrada. Eu vou dizer uma coisa. Eu não pretendo morrer. Eu não pretendo morrer, não. Mas se um dia me acontecesse, eu peço a Deus que não seja em Brasília. Porque eu vou dizer uma coisa. Eu tenho impressão que é o cemitério mais desconfortável do mundo. É o de Brasília. Cemitério desconfortável. Olha, sinceramente, parece brincadeira. Isso é mentira, essas coisas, né? Não foi enterrado em Brasília. Parece que Jorge Amado foi também, se eu não me engano. Foi cremado, né? E foi colocado devagar de uma mangueira, uma pedimangueira, pedimanga, né? Mangueira, uma coisa dessa na casa dele, no Rio Vermelho. O Rio Vermelho, a famosa. Então, eu acho que tem várias religiões que são assim, vários países, várias culturas, né? Se comemora com festa, né, Saquel? É, se comemora com festa. Os índios, se eu não me engano, o ritual de despedir agora é a maior festa, né? Eu acho que cada um tem que escolher, realmente. Esses dias eu vi um vídeo de um chicleteiro aí que morreu e que ia atrás do carro da funerária foi um carro de sol tocando chiclete com banana. Achei o máximo e todo mundo ali animado. Então, diga aqui, valeu. Será uma forma diferente ou a forma real de enxergar você como psicanalista? Não quer dizer que você não está sentindo. Não, não quer dizer que você não está sentindo. Porque muitas vezes no velório as pessoas estão tudo ali com aquela cara de... E no coração não está sentindo. Às vezes está até chorando pela comoção, porque o choro, ele tem esse elemento. Você vê alguém chorando e sente vontade de chorar. Isso é uma constituição da gente, dos nossos neurônios espelhos. E às vezes está todo mundo ali chorando no velório, mas pouca gente está sentindo verdadeiramente. Outras podem entrar no carro e esquecer. Meia hora já passou. Já passou. Cumpriu só um ritual. Então, não significa que aquelas pessoas que estejam ali naquele velório cantando a música do chiclete, ou quem não foi, não sinta. Cada um vive seu luto de uma forma diferente. E o resto são coisas que até o capitalismo explica, né? Um filme. Vai um filme. Deixa eu deixar a mensagem. Manda uma mensagem. Coloca aí, por favor. Olha que bonito, Miguel. Um livro são pedaços de mim espalhados ao vento como sementes para irem nascer aonde o vento. Não é isso? Você escreve e você, depois vai chegar, você não tem ideia como sementes espalhadas ao vento. Então... Manda, ficou a frase do... Aí eu fico pensando, poxa, não vai escrever mais essas coisas. Por isso que eu lamento a partida. Sente a falta, né? É, vou sentir sim. Oca, Raquel. Esse monte de perdas que vai acontecendo durante a vida da gente, né? Cinco minutinhos. Tem bastante. Essas perdas que nós temos ao longo de nossas vidas, às vezes, dá uma sensação... De impotência. E são insubstituíveis essas figuras. E impotência diante da morte, né? É, mas eu pergunto a você, como psicanalista, o seguinte. Como nós comentamos, foi muita gente de uma vez só. E aí nós começamos a pensar sobre perda, né? Essas figuras que não vão ser substituídas, porque são figuras imortais. E você disse que, no contraponto, o que eles deixaram de obra, movimentou a imprensa, já dá uma conotação diferente... As pessoas. As pessoas, e tal, e tal. Vão aparecer novos João Baldo Ribeiro, novos Rubem Alves? Vão aparecer novos escritores. Novos João Baldo, não. Novos Ariano, não. Ariano, não. Nem novos Rubem Alves. Eu acho que cada ser humano, ele é único e ele é insubstituível. Importante ou não. Sabe, Miguel, a nossa digital, não existe duas digitais iguais no mundo. A nossa pupila, não existe duas pupila. O ser humano, ele foi feito para ser singular. Para ser, não existir nada parecido. Então, nada de fazer um paralelo. Também, porque o que a gente escreve é reflexo do que a gente viveu, do que a gente sentiu. Ariano Soassona diz que os primeiros livros dele, ele trata muito de morte, de morte, de morte, pela perda do pai dele, por ter lidado com a morte muito cedo. Isso tinha reflexo na literatura, porque ele era uma pessoa, de alguma forma, com aquela amarga por todas aquelas perdas. Nessa palestra, é lindo o que ele disse, que até que eu encontrei, e aí ele cita a esposa dele, e se eu não me engano, ele fala uma frase assim, Miguel, e ela desatou os nós que existiam dentro de mim. Olha que coisa linda. Então, tudo que Ariano Soassona escreveu, que João Baldo Ribeiro escreveu, que Rubem Alves escreveu, fazia parte de tudo que eles tinham vivido e sentido. Não são pessoas insubstituíveis, mas eu acho que essas sementes, como Rubem Alves falou, Elas são plantadas em pessoas que leram e se apaixonaram e que pensam, poxa, algum dia eu quero escrever algo tão belo quanto isso. E escreve. Graças a Deus que a gente está tendo essa comoção e está falando e está citando esses escritores, porque somente sementes estão sendo plantadas e vão surgir novos escritores. O livro não morreu, a literatura não morreu e os novos leitores estão nascendo. Que bom que é assim e eles contribuíram para que fosse assim.